É, índios de todo o país participaram esta semana em Brasília de um encontro para discutir os direitos dos povos e também da juventude indígena. Quem tem os detalhes desse encontro é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O encontro que acabou nesta quinta-feira foi a primeira oficina de formação política para jovens indígenas. Sobre isso, eu converso agora com a secretária adjunta de articulação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Juliana Miranda. Secretária, conta pra gente como foi a realização dessa oficina, que tipo de atividade foi feita e quantos jovens participaram. Boa noite. Boa noite. Essa oficina foi uma parceria com a Comissão Nacional de Jovens Indígenas do Brasil. E a gente contou com jovens de todas as regiões do país. Eram mais de 50 pessoas de 16 a 27 anos. Uma parceria dessa comissão de jovens indígenas com o governo brasileiro, principalmente FUNAI, Secretaria-Geral, Ministério da Cultura e também a OIT. O objetivo dessa oficina foi formar, foi ajudar a formação política dessas lideranças, desses jovens caciques, na missão que eles têm, que é a defesa dos direitos dos povos indígenas. Que tipo de atividade eles fizeram? Nós tivemos palestras, formação, grupos de trabalho e o conteúdo principal foram seus direitos. Desde a Constituição Federal a outras normas que, agregadas às nossas normas nacionais, defendem os direitos dos povos indígenas. A exemplo da Convenção 169 da OIT. E foi com base nessa convenção e também no trabalho que nós aqui da Secretaria-Geral coordenamos, junto com o Itamaraty, que a gente conseguiu essa parceria com esses jovens indígenas. Um trabalho que busca regulamentar a consulta prévia da Convenção 169 da OIT. Esse era o pano de fundo desse encontro. A gente conversar com os indígenas e ouvir também deles, que são jovens lideranças, o que eles percebem de Convenção 169, o que eles percebem de consulta pública, o que eles percebem de participação social. E esse encontro gerou algum resultado? Dá para fazer um balanço disso? Dá. A gente tinha... foi impressionante e é sempre impressionante a gente ver a diversidade sociocultural do nosso país. E essas jovens lideranças sabem demonstrar isso muito bem. O balanço que a gente faz é... bom, a gente vai ter um relatório, claro, desse processo todo. E o balanço é positivo. Hoje mesmo nós estivemos no STF, no Ministério Público Federal, aqui na Procuradoria-Geral da República, na Câmara dos Deputados, esses indígenas visitaram líderes políticos, parlamentares, e o próprio presidente Joaquim Barbosa também do STF, estiveram junto com ele. Foi muito emocionante ver essas lideranças, essas jovens lideranças falando dos seus direitos, falando das suas especificidades e pedindo o compromisso do Estado brasileiro. E aí não é só o poder executivo, é todo o Estado brasileiro na defesa desses direitos. Obrigada, secretária, pelas informações. Quem quiser mais informações sobre o evento pode acessar o site da Secretaria-Geral da Presidência da República.